Sem barquinhos brancos Nas ondas do mar Uma galeota A Jesus andar Meu senhor dos navegantes Venha me valer 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 A concessão da praia Está embandeirada De tudo quanto é parte Muita gente vem De longe já se ouve O bate-cum do samba A tudo que a poeira Está beitando Só está queimando a gente Mas ninguém dá fé Meu senhor dos navegantes Venha me valer 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 Venha me valer Ai, venha me valer A concessão da praia Está embandeirada De tudo quanto é parte Muita gente vem De longe já se ouve O bate-cum do samba Batuque e capoeira Está becando anglé O sol está queimando a gente Mas ninguém dá fé Ai, meu senhor dos navegantes Venha me valer Ai, meu senhor dos navegantes Venha me valer Meu senhor dos navegantes Venha me valer Meu senhor dos navegantes Venha me valer Oi, venha me valer Oi, venha me valer Então eu deixei lá de lá Que dê-lugos 血 não porque vou Ramber Que dê-lugos